Pessoal, o final do ano já está bem pertinho, né? Aí tem comemorações de Natal, de Ano Novo, mas e as contas? Estão em dia? A Tiara, nossa repórter, conversou com uma mentora financeira para nos trazer dicas para as compras de final de ano. Vamos assistir! Olá, Cleide! Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Aqui em Casa. Pra você, dona de casa, chegando o final de ano, como se planejar para poder comprar e gastar com relação a presentes, a alimentação, decoração de casa. E é pra você especial hoje que a gente conversa com a Carol Bentes, ela que é mentora financeira e vai dar dicas pra todos nós, né? Carol, seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Desde já eu agradeço a disponibilidade de falar conosco aqui. E hoje eu começo querendo saber de você. O que a gente deve fazer para colocar na lista de prioridades para não chegar 2023 devendo demais? Bom dia! Bom dia! Muito grata aí pelo convite, muito feliz por poder contribuir com a TV e com todas as pessoas que nos assistem. O final de ano está chegando, não tem como a gente fugir disso. Estamos já aqui no início de novembro. Uma boa dica é sempre comprar as coisas antecipadas, né? Para não pegar muito volume. A gente sabe que tende a ficar mais caras as coisas nas datas aproximadas. Então, aproveitar as oportunidades agora, porque já tem boas oportunidades, a gente vai entrar também em Black Friday. Aproveitar boas promoções da Black Friday, né? Para comprar. A questão dos alimentos também fica bastante alta. Então, é bom se preparar sempre antecipado às datas comemorativas, para poder não comprometer o planejamento, né? E o que deve ser prioridade nesse momento? Comprar uma lembrancinha, comprar um presente maior, dividir essas contas, né? Que a gente sabe que elas aumentam bastante. A magia do Natal, eu acredito que é estar em família, né? Então, a gente pode comprar uma lembrancinha e pegar também, comprar bons alimentos para partilhar desse momento que é o Natal, esse momento de estar em família, de celebração. Então, dá para comprar sim lembrancinha. Eu acho que dá para dividir o orçamento ali em um pouco de presente, um pouco de algo que vocês gostem de comer nessa data. A gente sabe que a mesa é sempre farta. Então, dá para dividir sim o orçamento. Acredito que faz mais sentido e você pega o melhor dos dois mundos, né? Agrada as pessoas pela barriga também, né? Porque a gente adora a ceia de Natal. E também com a questão dos presentes. Já começa a montar sua árvore agora, começa a colocar as lembrancinhas agora, porque eu acredito que os preços ainda não subiram tanto. A gente está num cenário de inflação que está baixo. Então, os produtos tendem a estar mais barato mesmo. Qual que é a sua principal orientação para aquelas pessoas que desejam presentear? É preciso, na verdade, organizar quem são as prioridades? É preciso anotar tudo o que vai gastar? Qual que é a sua principal dica, Carol? Olha, eu sempre fico atenta e aconselho os meus mentorados a não usarem muito o cartão de crédito nessa época. Porque o cartão de crédito, ele tem o limite lá de 3 mil, 5 mil. E se você for pelo limite, você acaba comprometendo o seu orçamento já no início do ano, né? Já entra o ano com o pé esquerdo. Então, eu sempre indico ter um orçamento separado. Então, separar R$500,00 que seja, R$400,00, colocar um teto para isso e não ir para o limite do cartão de crédito. Então, essa é a dica mais assim que funciona super, sabe? Colocar um teto orçamentário para gastos com presentes e deixar um outro, um teto orçamentário também para alimentação. Que daí você pega os dois mundos, como eu disse anteriormente. Mas nada de cartão de crédito, hein? Estou de olho em todo mundo. E para quem vai viajar com a família, passear agora, férias escolares também, né? Se aproximando. Alguma dica especial aí para não estourar o orçamento durante as férias? Para que essas férias estão alegres, né? Depois não se torne um pesadelo. Com certeza. Olha, eu sempre falo para os mentorados e conhecereis o seu limite, o seu limite te libertará. E é bem isso também. Eu acredito que até para as férias a gente pode separar o orçamento. Já mesmo que seja assim, ah, Carol, não tenho dinheiro agora, vou usar o cartão de crédito, coloque o limite também. Vou gastar R$1.000, R$2.000 no cartão de crédito que eu consigo pagar. O problema é não ter um plano, né? Eu sempre falo, ah, o problema não é ter dívida. O problema não tem um plano para sair das dívidas. A mesma coisa do orçamento. Então, você não ter um plano faz com que você gaste cada vez mais, muito mais dinheiro. Então, sejam comedidos. Eu acredito que nós, como adultos, nós temos que ser responsáveis, né? Minimamente responsáveis pelas nossas atitudes. E o dinheiro, ele... Nós vivemos num país que libera muito crédito e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e ser comedidos. Porque o banco, ele realmente ganha com o crédito que você deixa de pagar e aí vai correr juros. O business do banco é isso. Então, se organizem. Dá para curtir com a família, dá para ter mesa farta, dá. Mas nós podemos ser um pouco mais organizados. Carol, uma outra situação agora. Não te escutei, fui lá, gastei, excedi meu limite, excedi meu cartão de crédito. O que fazer para organizar esse financeiro aí já no início de janeiro de 2023 para que não estoure o orçamento aí para o resto dos meses do ano? Sim, olha, bem importante. A primeira dica que eu dou é não se desespere, tá? Mantenha a calma e a saúde mental. A gente vive num cenário aí que existe muitas pessoas com a saúde mental comprometida por conta de problemas financeiros, né? A segunda dica que eu dou, eu falo assim, o banco já é rico. Ele não vai ficar pobre por conta do dinheiro que você deixou de pagar. Se organize. Comece definindo quais as prioridades. Comece das contas menores ou das contas que correm mais juros. O cartão de crédito, a gente sabe que tem mais de 300% de juros ao ano. Então, isso pode, sim, comprometer o teu orçamento, com certeza, o teu planejamento. Então, comece pelas dívidas menores. E outra dica também é fazer mais dinheiro. Eu sempre falo para os mentorados, está endividado? Vamos fazer uma renda extra, vamos fazer taxa no bar, vamos movimentar aí para trazer esse dinheiro para dentro de casa com o objetivo de realmente sair das dívidas. Ah, sair das dívidas, puxa, agora eu vou economizar para fazer uma viagem, né? E aí você começa a direcionar o teu dinheiro para coisas que realmente importam e que façam sentido para você. Mas são essas dicas práticas. Não se desesperar, o banco não precisa do seu dinheiro, se organize, defina as prioridades e faça mais grana, que com certeza você vai sair do buraco mais rápido. Ainda estamos em 2022. Já dá para começar a organizar 2023 financeiramente? Olha, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é ter objetivos claros. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem certeza da nossa jornada. Então, ano que vem eu quero tirar minha CNH, ano que vem eu quero viajar com a minha família. Ano que vem eu quero fazer uma viagem internacional. Definir os objetivos são muito importantes dentro do planejamento financeiro, porque você sabe onde você quer chegar. Então, não é uma blusinha, né? Não é uma promoção, não é uma Black Friday que vai te distrair disso, porque você está focado naquilo. Então, eu acredito que quando a gente sabe onde a gente quer chegar, nós abrimos mão de coisas do momento, né? Porque vai valer a pena lá na frente. Então, é bem importante que as pessoas tenham essas metas claras. Defina o que você quer para o seu próximo ano. Aquilo que vai fazer sentido para você dentro da tua organização financeira. Daí o dinheiro vai entrar, você vai só direcionar ele. Eu sempre falo que as pessoas devem ser um excelente mordomo, né? O que o mordomo faz? Ele cuida da casa, ele cuida do jardim, ele cuida de tudo. E, em certo momento, ele vai ser cobrado disso. E a gente, na nossa vida financeira, se a gente não for um excelente mordomo também, nós estamos sendo inconsequentes com aquilo que é dado a nós. Aquela confiança, né? E o dinheiro, ela é essa confiança que é confiada a nós. Nós não somos responsáveis e não tem por que ele ser recíproco com a gente, né? Tá certo. Muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada por dividir conosco aqui um pouco dos seus conhecimentos. E, ó, pessoal de casa, vamos economizar, né? Vamos economizar. Vale super a pena, gente. Desejo uma jornada muito leve para vocês e altamente lucrativa. Muito obrigada. E eu já aproveito também para te desejar boas festas aí de final de ano. Fica com Deus. Obrigada, Carol. Gratidão. Tchau, tchau. Cleide, eu aproveito e volto com você aí no estúdio. Tchauzinho.